Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, cumprimento a todos na santa paz do Senhor Jesus Mais uma vez, vim aqui compartilhar com vocês vídeos de cachorro de rua, né? Esses foram abandonados lá no restaurante onde meu filho trabalha, na BR251 aqui Estão lá esses dois cachorrinhos, né? Como que vocês podem ver, isso é um filhote muito bonito, bem saudável Acho que tem um pouquinho de raça, que são muito bonitos Infelizmente aqui na nossa cidade tem muito cachorro na rua, muito mesmo E tem muitas prenhas também E lá, graças a Deus, lá pelo menos eles tem comida e água, né? E dá pra se abrigar da chuva Mas porém, como que é do lado da BR Agora como que está chovendo, do outro lado da BR tem um corpo Que ele enche da água agora Se causa, assim, de sede ou querer passar pro outro lado Corre muito risco de estar sendo atropelado por uma carreta, um carro, uma moto, uma bicicleta, né? Assim, correndo risco de morrer e ter uma pessoa, né? Do veículo, vem ter um acidente mais grave também Porque já aconteceu dos outros cachorros serem atropelados passando por um lado e por outro E também aí entra muito carro, ônibus, motos, né? Pra estar entrando no restaurante Mas o pessoal lá ajuda a cuidar, meu filho ajuda a cuidar da comida, da água, né? Mas aí o restaurante não é um restaurante de 24 horas Não funciona 24 horas, né? Mas enquanto ele está lá, ele está cuidando Mas é uma ajuda de ação, né, gente? Os filhotes é uma fofura São muito lindos Dá vontade de trazer aqui pra casa Mas como vocês acompanham os vídeos aí Aqui tem muito cachorro já Então eu não posso, né? Ter essa irresponsabilidade de trazer E não dar conta de cuidar Aí prejudica tanto esses aí Quanto os que estão aqui em casa Mas eu espero que ele seja adotado E seja bem cuidado Com uma pessoa boa, de bom coração, né? Às vezes a água passa por lá e adota eles Né? Leva por lá Cuida Porque são uns animais muito lindos Mesmo que não fosse bonito, né, gente?